Eu tô pra querer entender essa coisa, eu tô entendendo mais não, porque o gás acabou aqui em casa e a vizinha veio pedir aqui pra esquentar a comida pra ela também, que tinha acabado no dela. Eu falei, não, eu não tenho como não, porque o gás aqui acabou, eu tô querendo ver se eu cozinho na madeira. E ela falou assim, eu quero ver também. Aí eu fiquei indeciso e ela quer que eu vá na casa dela pra ver esse negócio pra ela lá também. Eu não sei o que que ela entendeu não, porque de uma hora pra outra ela foi, depois vai lá em casa, ué. Se ela não tem gás também, ué, o que que ela quer que eu vou fazer lá, compadre? Será que é a estripulia que ela entendeu errado, ué? Que eu só falei assim que eu, vê se eu cozinho na madeira pra ela. E ela abriu um olhão pra mim assim e falou, eu também quero ver. Agora eu me crequei nessa aí, compadre, que eu não sei se eu vou lá ver esse negócio pra ela ou eu deixo de lado, né, compadre? É problema, tem vizinha que é problema, compadre. Eu não sei porque se abre é que ela entendeu não, compadre. Se quer ter um fogo da gata, ué. E eu tô falando isso aí, compadre. Cers. E eu tô falando isso aí. É que eu só vou mostrar.